Casa 12, casa 14, casa 15, você vai tocar Lá, Si, Dó, baixo, cima, baixo. Agora você vai tocar esse Dó indo para o Ré, na quarta corda, casa 12, beleza? Então você fez baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, voltou, ok? Certifique-se quando você fizer o Dó e o Ré, você vai tocar por fora, duas cordas aqui, por fora. Isso vai fazer você acostumar com o movimento principal da palhetada alternada, nada que é trocar de uma corda para outra, né?